Fala, caralho, tem vários MC na quebrada, começou... Mas nessa época ninguém acreditava. Não, ninguém acreditava. Ninguém acreditava o que era MC. Ah, nós conhecemos o Davi, mano. Nós conhecemos o Davi, o Davi já conheceu o PH, a gente toda assistente que abulava aula e ia lá pro Parque da Juventude. Não cabula em aula. Certo? Não é exemplo isso daí. É, por favor. É uma coisa que eu também tô retratando, que passa no meu perfil. Nem tudo que eu posto é um exemplo pra você tá vivendo a sua vida dessa forma. Sim. Tá ligado? É só um momento. Sim, vou chegar nesse ponto também. Mas enfim, tipo, levou, fala, tipo, depois um tempo ele já apresentou o Gugu assim, e reapresentou o Gugu pro Pedrinho. Certo. Aí, tipo, o Gugu fez um baile. Esse dia o bagulho mais inusitado do bagulho é que era um bar, né? Era um barzinho lá no Bar do Gão, lá. Foi. Aí era um barzinho. Era um boteco. Porra, lembra, porque eu tenho uns bagulho marcantes. Nesse dia não foi tanto o baile que marcou. Foi, tipo, o que nós ia cantar nesse baile. Aí o pai do Kevin tinha logo sequestrado o bote dele. Levou o bote dele. Na hora que ele foi pra cantar. Salve, Aguinaldinho. O Guinaldinho mais inusitado. Beijão no coração. Tá ligado? Foi pra cantar, ele pegou logo o bote do Madruguinha. Nossa, mano. O moleque ficou louco. Era um Spigblade na época. Ele tinha ganhado um amigo nosso. E o Spigblade ainda era quebrado embaixo, assim. Ele tinha colado. Mas era o Spigblade, né? Era o Spigblade. Fala, nossa. Na hora que ele chegou, papai não achou, mano. Então, vamos lá.